Eu fiz uma exposição em Casa das Américas, sábado em Universidade de La Habana, hoje por la manhã me falo em convenções, hoje por la tarde aqui, manhã de novo em convenções, passado manhã me falo em Universidade de La Habana para La Feu, ou seja, e aí me vou e me propõe, porque se me queda mais um dia me põe mais três caras aí, é outra coisa, enfim, então tenho que sair para... E a gente no Brasil precisa ver o estado de vacaciones em La Habana, que tranquilidade, que invidia com a gente. Bom, por coincidência, esta manhã, em um material experimentado pelo evento de pedagogia, venia este quaderno, que ele teve uma frase de Martí, mera, o selhão de coincidência e o olhão de Cristo em silência. El arte es la forma de lo indivíduo, la revelación de lo extraordinario. Uma frase primorosa. E justamente, eu creio que uma pergunta hoje, é justamente o que é arte? E o que tem mais importância? É o artista ou a obra de arte? Por quê? Porque, desde que Marcelo Chambra há exposto em uma galeria de arte, um vaso sanitário, como há tantos outros que eu teria sofrido, é um problema em tesouro. Eu não tenho nada contra Lady Gaga e tantos outros. Não me gusta. Ela não tem o sucesso. Mas, sempre quero saber. O que vale mais este mundo midiático? La obra de arte ou La performance del artista? Vou contar um exemplo reciente e muito apropriado. Rembrandt, que, aliás, está em uma hermosa novela de fatura, heredas, Rembrandt hizo vários autodegrados. E, cada vez que esses autodegrados saem de Holanda para alguma exposição, há que hacer um seguro. E havia uma dessas telas, desses quadros, que teriam seguro de quase 100 mil dólares. Pero o governo de Holanda, com um grupo de especialistas, está decidido a ser uma investigação de que obras são realmente de Rembrandt e que obras são de seus discípulos. Havia, toda vez, a discussão, sim, era uma comissão, legou a conclusão que este, entre tantos autodegrados, não é de Rembrandt, é de seus discípulos. E o seguro barrou para 40 mil dólares e as possíveis. Então, como se queira perguntando, será que uma pessoa que não tem uma bela cara pode, hoje, ser uma cantante de sucesso? em um concurso em Londres, uma mulher que não tem nenhuma performance artística, nenhuma beleza física, súbito, explotou com um grande sucesso. Claro que não se mantém, porque não convém ao mercado. O mercado quer contenido e embalagem, embalagem, Deus, embalagem. E é aí que quero llegar, sobre nos retos que se apresentam hoje ao mundo da arte. Vamos, negado aí. Ustedes sabem que nós outros estamos vivendo em um momento que nós nos abuelos não andem que é um câmbio de época. La última generação que há vivido em Ocidente, um câmbio de época, era integrada por os seguintes senhores e senhoras. Copérnico, Galileu, Descartes, Mãe de la Cruz, Teresa de Águila, Miguel de Cervantes, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Cristóvão Colombo, essa rende adivinha o que nós outros estamos vivendo. Nossos abuelos adivinha épocas de câmbios, não um câmbio de época. E essa rende que acabo de citar adivinha um câmbio de período de época medieval para a época moderna. E nós outros vivimos agora um câmbio moderno para o pós-moderno. aí está a cor. Cada época se define por uma carreira de identidade que se chama paradigma. Paradigma. Paradigma quando há um circo, há um palo central aí que sustenta a plana do circo. esse é o paradigma. Se quita este palo já lá em macio, tudo bem lá. Durante mil anos é o paradigma medieval a cítula religião. E desde aí na autoridade pela igreja e na soberania da teologia da teologia. Apesar de que os gregos muito antes já haviam descoberto que a terra é esférica. Tropicana é um cabareta bajo as estrelas. Eu irei na cidade de Urquia, Éfeso, que é uma obra de arte bajo as estrelas. E em Éfeso encontrei o que queda da maior estatua que havia na cidade que está destruída, que era somente a parte debado da pierna direita. é o pé direita. E ao lado do pé direita há uma bola. Uma perfeita bola de futebol. Eu pensei em escrever para a FIFA para adotar como símbolo da Copa. Eles têm pé com essa bola. Por quê? Porque Nike sacou de um burro que há em outubro de Éfeso. Sacou é o símbolo de sua marca. Aí está. o símbolo de Nike está gravado desde a antiguidade em um muro. Aí tem ela. Olha, essa estátua, o ex- que se vier, é da estátua do imperador Trajano, que era romano, que já sabia que a terra é esférica e por isso puso a terra a sus pies. É o mundo que está a mis pies. Pero isso não convenía à igreja. Não convenía, porque depois o século seguinte passou de perseguida a soberana e o império romano. Era uma igreja com la sorte de encontrar alguém muito adequado à sua concepção cosmológica. Tolomeu, que é grego, que é egípcio, e Tolomeu, que é o símbolo seguinte, Trajano, dizia que a terra é plana e ocupa o centro do universo. Claro, dizia a igreja, se Deus se encarnou em a terra, em Jesus, não ia se encarnar em um planetita periférico perdido em um mundo cosmológico, devia que ser um planeta central que equivocadamente, por razões antrópicas, chamamos de terra, mis amigos extraterrestres, chamamos de água, planeta água, porque quando eles miram de fora, miram muito mais água do que terra, mas como nós outros miramos nas terra do que água, então amamos bautizamos de Pierre, mulher, o que passa? Istubar, essa ideia de centralidade, influi profundamente na obra de arte, os deles jamais vão encontrar em toda a pintura de Medieval, pela Idade Média, um close em uma pessoa comum, os detratos são sempre de gente muito importante, nobres, cardenales, papas, e todos com uma forte ambientação, ou interna, por exemplo, as meninas, as meninas de Velásquez, ou externa, aí tem um montão de pintores, como Bosch, por exemplo, que aceitou aquela revolução pictórica, pero há uma ambientação em a natureza. Quando Copérnico se pôs a ler Paulo Freire, e os dois vão parecer, como Copérnico a ler Paulo Freire? Quando? Possiblemente a ler porque Paulo Freire ensina um princípio epistemológico indiscutível. La cabeça pensa aí onde os pés se tu vive em La Habana, tu pensa de uma manhã, amanhã vai viver em Miami e vai pensar de outra maneira. Quando um cambia de lugar social, cambia também de lugar do sistema olé. Assim, o mar difícil é cambiar de lugar social e manter suas raízes espirituais e ideológicas. Isso é o mar de Deus. O curto que Ptolomeu, que predominou durante mil anos, havia mirado o sistema solar com os pés e na terra. e Ptolomeu, isso é um exercício, um difícil para nós outros, de cambiar de lugar social. Eu me recordo com cura que havia no Brasil, que era um amigo de famílias ricas, e criava uma situação de constrangimento muito grande, porque cada vez que ele ia a cenário na família, depois ele ia ao fundo e à cocina saber pelas empregadas se terem um salário, registro profissional, sabe? E muitas vezes essas famílias muito cristianas tratavam muito mal como esclavo esses empregados aí. Ou seja, uma coisa, vamos ver como é uma coisa, né? E o que passou? Copérnico pulso virtualmente os pés que é o sol e mirou todo diferente e mirou cientificamente e há em produzir um princípio básico da filosofia e da ciência. As coisas não são como parecem e no estes cinco sentidos não são suficientes para captar a realidade. quando Jesus quando foi a ruízo delante de Pilatos Pilatos lhe disse uma pergunta o que é a verdade? E Jesus não contestou. E sabe por que Pilatos um cínico não merecia resposta? Pero treze ciclos depois Michael Freire Santo Tomás de Aquino há dado uma excelente resposta a esta pergunta. Eu diria que ela é uma resposta irrevocável. A verdade é a adequação da inteligência ao real, à realidade. É irrevocável. O difícil é a adequação. e Tomás de Aquino diz outra coisa muito interessante que a razão é uma imperfeição de uma inteligência. Quanto a gente que as iletraram são sumamente e... é uma que a